Música Então tu vais dizer que eu estou cansado Quero enxapada de alguém que abonime Levo-me para as ruas do passado Libertado desse tempo sem dormir Levo-me para longe para outro lugar Onde eu viro um monge, rima-me a ditar Vivo no limbo escuro, entro presente e futuro Fugio do passado para não me atrasar Então sigo, prego a fundo, levo a minha alma Enquanto o corpo se despede do mundo Sigo-me a elevar-me Nesse bem, fundo do poço que estou a habitar Há vida faz o monge, fazer esse corpo O meu habitat é me habituar A falta de calma não sai do meu corpo As salvas de palmas já sabem a pouco Vida leva alma, mas deixa o meu corpo Eu vou desalmado atrás do meu nome Esgravo do dia a dia, vou escravizar a vida Até ela me dar mais um dia para viver Gravo noite e dia até a minha filha perceber Motivo de passar a vida a escrever Leva-me, leva-me daqui Pega-me e leva-me para longe Pesa-me a azul que me fez cair Leva-me a ser quem sou hoje Leva-me, leva-me daqui Pega-me e leva-me para longe Pesa-me a azul que me fez cair Leva-me a ser quem sou hoje Então tu vais dizer que eu estou cansado Quero a chapada de alguém que eu bonito Leva-me para as ruas do passado Liberdade todo este tempo sem dormir Meter a fé é fé, leva-me a homé Pra lá ou me leve para longe Daqui que a minha filha seja enorme E que eu veja que seja disso que eu não me oprimi Comprimidos e medos contidos comigo consigo Ver daqui o capítulo final Erros cometidos e eu comprometido a ser maior que os medos que eu tinha do mal Leva-me para o ponto da ponte sem paz Notencio e não faltar para o escuro Leva-me aos meus monjos que eu hoje sou monjo Dentro do sonho vou matá-los com a realidade Do Big Side Bista para Farsa com os covardes fingem Agora empenal a espada Se me quiseres levar eu fico Leva-me e leva-me daqui Pega-me e leva-me para longe Pesa-me a azul que me fez cair Leva-me a ser quem sou hoje Leva-me e leva-me daqui Pega-me e leva-me para longe Pesa-me a azul que me fez cair Leva-me a ser quem sou hoje Leva-me e leva-me daqui Pega-me e leva-me para longe Pesa-me a azul que me fez cair Leva-me a ser quem sou hoje Leva-me e leva-me daqui Pega-me e leva-me para longe Pesa-me a azul que me fez cair Leva-me a ser quem sou hoje Leva-me e leva-me para longe Leva-me, leva-me para nós Leva-me até quem estou hoje